Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a esse canal maravilhoso, segundo o maravilhoso, a nossa mensagem de segunda e uma segunda toda especial. Abril, né gente? Começamos mais um mês, pela graça de Deus, já estamos em abril e eu mega feliz que é o meu mês, meu nível, pra quem não sabe, sou do dia 13 de abril, então já fico mais animada. E vou quarentar assumindo a minha idade, já que eu assumi a minha idade, então já curte esse vídeo, porque, né, tô falando aqui pra vocês. Compartilha essa mensagem, vamos criar esse hábito, se você gostou, essa mensagem foi útil pra você, não guardo só pra você, vamos aprender o princípio de transbordar na vida de outras pessoas, ao invés de você reter só pra você, você compartilha com outras pessoas e essa mensagem vai chegar até elas e também vai fazer uma diferença na vida delas, como pode fazer na sua e eu sei que está fazendo, porque eu recebo depoimento todos os dias, tá? Eu quero falar algo pra vocês, como sempre as minhas mensagens, né, motivada e motivacional pra vocês, mas sempre baseado em coisas que eu vivi e passei. E eu queria falar com vocês sobre dificuldades e desafios, porque as pessoas olham hoje pra mim, olha pela estrutura da loja, olha por tudo que eu já venho conquistando, principalmente na minha área profissional e olha assim, parece que, nossa, Cris, foi tudo muito fácil, foi tudo muito lindo, foi tudo muito rápido na sua vida. E ela não vê que durante esse período eu tive, sim, dificuldades, que eu tive muitos desafios e passando por tudo é um processo que a gente tem que respeitar e temos que passar, que faz parte dessa caminhada chamada vida, né? Só que quando a gente passa por uma dificuldade ou um desafio maior, muitas vezes você pensa, só comigo que isso está acontecendo, isso é... parece que é só com você naquele momento, que o restante das outras pessoas não passou. Você olha pro outro e parece assim, caramba, é tudo pra eles, é mais fácil. As coisas acontecem mais fácil, mas pra mim é mais difícil. Por quê? E você começa a questionar, você começa a falar. E, na verdade, você ainda não se colocou no lugar do outro pra saber de fato o que ele passou, o que ele suportou. Porque todas as dificuldades as pessoas têm. No início, quando eu comecei, a minha primeira dificuldade era não ter dinheiro. A minha segunda dificuldade é não ter conhecimento na área. A minha terceira dificuldade é não ter apoio de ninguém. A minha quarta dificuldade é não ter um espaço nem pra me atender minhas clientes, que eu tava no fundo de casa, num lugar minúsculo. E... e... então, assim, sempre... já falei quatro, mas tem mais. A minha quinta dificuldade, e eu mostrei até no meu Instagram, era conciliar casa, trabalho, marido e filhos. Porque nós, quando decidimos ser empreendedoras, principalmente no segmento que amamos, a gente não tem o reconhecimento de cara. É muito difícil a mulher que entra, assim, hoje eu acho que é um pouquinho mais fácil. Mas a grande maioria entra, não tem o reconhecimento de cara, não tem aquele apoio de todos. Porque acha que você tá se aventurando, que você quer brincar de ser empreendedora, e principalmente no segmento de festa. Acha que você tava brincando quando você veio pra essa área. E aí, é... a gente tem que conciliar. Ser mãe, ser cozinheira, ser passadeira, ser tudo. E ainda provar que você é capaz de vencer mais esse desafio que você aceitou, que era ter o seu negócio próprio e ser empreendedora. Não é fácil? E aí, então, todo isso, todo esse processo que eu tô passando pra vocês, eu me numerei aqui cinco dificuldades assim, ó, rápido, né? E tem muitas outras que eu passei, porque depois quando vem pro primeiro aluguel, aí a dificuldade era, meu Deus, será que até a mente é uma dificuldade, né? Será que agora eu vou conseguir pagar esse aluguel, essa luz, isso? E agora eu peguei mais um desafio na minha vida, aí vem preocupação, vem um monte de coisa. Só que entenda, tudo, tudo é um processo. E eu quero falar pra você o seguinte, tudo isso que talvez você está passando, hoje eu já passei. Você sabe qual é a diferença de muitas pessoas que começou junto comigo e eu destaquei, eu continuei, eu prosperei e as outras pessoas que começou comigo parou, estagnou? Elas pararam simplesmente isso, elas desistiram, elas desistiram. E quando eu entendi que essa palavra parar ou desistir não fazia parte da minha vida, não fazia parte do meu propósito que eu queria, então eu tirei ela da minha vida e eu prossegui. Você acha que quantos desafios eu passei? quantas dificuldades eu passei? Quantas noites que eu fiquei sem dormir, preocupada com a minha empresa que estava iniciando e depois quando começou a decolar? E depois quando a empresa estava começando a se tornar um sucesso, se tornou um sucesso? Você acha que acabou minhas dificuldades e meus desafios? Agora eu ficava pensando, como que eu vou dar conta de tanta gente sozinha? Eu preciso ter pessoas para me ajudar, contratar primeiro funcionário. Acha que acabou o desafio, as dificuldades? Agora eu tinha que ensinar outra pessoa a ser como eu, parecida, a ter responsabilidade, se ela fizesse algum erro, eu que assumiria. A minha cabeça, mesmo sabendo que estava entrando dinheiro, mas no final do mês tinha mais uma pessoa para me poder pagar. Há preocupações de quantidades de pessoas que estavam passando naquela loja e eu vendo o crescimento. Então assim, o que eu quero dizer com isso para você nessa manhã, minha amiga? Ou à tarde, a hora que você estiver vindo essa mensagem? Que dificuldade sempre vai vir. Dificuldade, o nome, essa palavra, é algo difícil, custoso, chega a ser até penoso que fala. Mas não diz, ó, quando diz assim, ó, custoso, é porque custa vir. Não diz que dificuldade é parar. As pessoas estão confundindo as palavras. Dificuldade não significa parar. Ela é custosa, mas quando custa, é custosa porque você vai conquistar. Então eu quero te passar rapidamente aqui, sete. Sete é o número da prosperidade, do princípio. Sete coisas que você tem que colocar em mente quando vir uma dificuldade que você tem que passar por esse processo assim como eu. Primeiro, não fique se culpando. A pessoa fica se culpando, tipo assim, ai meu Deus, por que aconteceu isso? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Já está passando por esse processo. Já está sendo difícil. E ainda você se coloca no lugar onde você aponta o dedo para você e começa a cobrar de você e fica culpando você mesmo. Você acha que a situação que você já está passando não é dolorosa demais para você ser o papel de juíza na sua própria vida e ficar se culpando? Então, não se culpa, sabe? Não fica, ai meu Deus, por que então? Ai eu tenho que novamente passar por isso e tal. Então pare de se culpar. Já que a situação aconteceu, agora é tentar entender o porquê para resolver. Não você se culpar. Já tem gente demais fazendo isso, você não concorda? O mundo, já tem muitas pessoas apontando esse dedinho aqui, ó, para nós. Dois, faça coisas diferentes. O que é isso, Cris? Após o acontecimento, não fica pensando, não, o que deu de ruim, sabe? Busque novas coisas, ter novos momentos, prazer, pense em outras coisas que possam te dar satisfação sem ser aquele problema de fato que você está passando, aquela dificuldade de fato que você está passando. Assim, você começa a tirar um pouquinho do sentimento de culpa. Sabe quando você sai do ambiente que está ruim? Você precisa respirar para poder você ver lá de fora o que está acontecendo? É isso. É um momento de fuga, mas uma fuga boa para você respirar e você precisa. Você vai para um passeio, pega a gente para qualquer outro lugar para você poder conseguir ver melhor, tá? Vamos lá. Terceiro, ocupe sua mente. Nada melhor do que ocupar a mente, sabe? É buscar, fazer alguma coisa assim, peraí, eu tenho que tirar isso daí. Você já foi para um lugar diferente? Aproveita. Ah, eu vou escrever agora, vou fazer um compor, vou fazer algo diferente nesse momento para a minha mente se ocupar, para me poder... Porque quando você foca tanto na dificuldade, você não consegue nem ver a solução. Então, você precisa ocupar a sua mente. Hoje, esse final de semana eu estava conversando com um jovem, com as pessoas, que ele falou, eu preciso desesperado ocupar a minha mente, porque foi tirado o meu chão, foi tirado o meu emprego, foi tirado a minha escola, foi tirado o meu direito de ir e vir, meus amigos, por causa da situação do convite. Eu falei para ele, você precisa mudar a sua mente, você tem que fazer coisas novas, porque senão você vai realmente, de fato, ficar maluco, né? Quatro, torne-se maior que o seu problema. Sabe? Aquela história, que parece que o seu problema é maior que todo mundo. Eu converso com pessoas que vêm falar comigo, e aí ela fala, eu estou passando por um problema, papapá, quando ela me fala o problema dela, eu falo assim, dentro de mim eu falo, é isso? Aí eu falo, caramba, mas é uma coisa tão simples na minha mente, eu não vou falar para a pessoa, mas é o problema dela que ela acha que é maior que todo mundo e não é. Entenda, você é a única pessoa que pode enfrentar os seus próprios problemas, você é a única que pode resolver. Não adianta contar para fulano, para ciclano, fazer, é bom desabafar, abrir de vez em quando, mas se você não entender que no mundo todo, ninguém vai resolver o seu problema, a não ser você, e aí então, você fala assim, peraí, ele não pode ser maior do que eu, porque eu sou a solução desse problema que eu causei. Eu sou a solução, então, eu tenho que resolver. Você lembra da história de Jonas, da Bíblia, que ele estava no barco lá e o barco começou ao vendaval, tudo lá, e o barco afundava, tempestade, tudo certinho, e ele falou, peraí, a culpa é minha, eu sou o problema. Só que ele sabia que ele era o problema e ele era a solução. Ele era o problema por estar ali desobediente, e a solução ele sabia que ele tinha que fazer para poder aquilo cessar. Então, ele falou, me joga no mar, que vai resolver o problema de vocês. Mas, de fato, ele não resolveu o dele, resolveu do povo estar no barco. Mas, de fato, ele tinha coisas ainda para resolver. Então, lembra, só você é capaz de solucionar o seu problema, mais ninguém, tá? Cinco, entenda, tudo passa. Gente, eu olho minha trajetória, eu comecei a fazer uma retrô no meu Instagram, atendendo as mulheres que, ai, que eu quero desistir porque eu cuido de casa, eu cuido do meu filho, eu tenho que levar meu filho para a loja, e sem aquele eu dou risada, às vezes, assim, não de rir, porque eu já passei por isso, então eu me vejo nesse papel. E aí, eu comecei a postar as fotos do Ian dormir no chão da loja, a gente dividia a marmita ali na loja, a comida, a gente, aquela correria, uma loucura, assim, de que eu sentia dores, assim, horrorosa no corpo todo no final do dia, até meu cabelo doía, porque era muita correria, muito tensa, e acompanhar tudo isso, eram duas crianças, a loja, a casa, e ainda você olhava, assim, não via que as pessoas te viam como empreendedora. Então, assim, entenda, tudo isso passa, passou na minha vida. São coisas, tipo assim, são experiências, né, que a gente precisa realmente, de fato, viver, até mesmo para valorizar. E aí, as crianças crescem, hoje eu vejo o Ian me ajudando na loja, hoje eu vejo a Maíra me ajudando na loja, mas se você olhar para seis anos atrás, sete anos atrás, a minha realidade era essa que você está passando agora, com a sua bebê do lado, com a sua criança do lado, fazendo comida, correndo à noite, fazer marmita e levar para a loja para esquentar, para dar para eles, tudo isso. Mas passa, aí o que vai diferenciar dessa passagem tua, desistir ou prosseguir no seu projeto? Porque se você desistir, minha amiga, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que recomeçar quando estiver maior. E aí eu te pergunto, você acha que as dificuldades também você não vai ter? Acabou as dificuldades? Hoje a gente enfrenta outros tipos de dificuldades, mas até com mais facilidade, porque a gente já sabe o que a gente passou. Então, não importa, existe momento altos e baixos, que todos temos que passar. É necessário dar sentido à nossa vida. Sabe o que é dar sentido à nossa vida? Se eu estou vivendo, isso é minha vida. É o que me propus, é o que Deus deu para mim agora, nesse momento, é minha vida. É alta, é baixa, subindo, é descendo, não importa. O que importa é que eu estou vivendo e vivendo as minhas experiências, tá? Vamos lá, para não ficar muito longo. Seis, lamentar é perder tempo. Eu vejo tantas pessoas lamentando, mas lamentando. Ai, mas meu esposo não me ajudava, o meu também não me ajudava. Ai, mas a minha mãe também não me apoiava. Ai, mas ninguém fazia nada para mim. Mas, por muitos anos, ninguém fez nada para mim. Ai, mas eu acho que eu não vou fazer isso, porque não vai dar certo. Ai, não vou conseguir. Ai, meu Deus, por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que tudo eu, por que eu, tudo nessa casa? Por que eu, eu, por que, por que? Isso é lamentar. Vai resolver? Sabe o que vai resolver? É você olhar para essa situação e falar, se eu dispus passar por tudo isso, adianta eu ficar lamentando? Adianta eu ficar chorando? Adianta eu ficar questionando? Porque não vai mudar a situação eu lamentar? Eu lamentar não resolve o meu problema. Agora, eu pegar, olhar para esse problema. Sabendo que eu sou maior do que ele. E eu parar de lamentar e dizer, agora eu vou solucionar. Eu vou ter ideias. O tempo que você perde lamentando, seria o tempo que você poderia achar coisas para estar solucionando. Simples assim. Entenda, tá? Que erros a gente comete e faz parte da vida. Se você errou, é porque você vai olhar para esse erro e falar, não vou fazer mais, eu quero acertar. Principalmente comércio e tudo. Quando eu iniciei esse vídeo, eu falei, uma das minhas dificuldades, eu não tinha conhecimento. Não tinha ninguém na minha área que fazia o que eu fazia, que eu pudesse ter acesso. E eu errei muito. Mas foi muito bom ter errado, porque eu aprendi tudo e hoje eu posso ensinar milhares de mulheres. Você entende o que eu fiz do meu erro? Então, se eu ficasse lamentando porque eu errei, errei, errei me culpando, fazendo tudo isso daí, eu teria parado, teria desistido. E eu não teria me tornado quem sou hoje. Eu realmente faço ser quem eu sou. Então, entenda, lamentar é perder tempo, tá? É isso, lamentar é perder tempo. E a gente precisa aproveitar todo o nosso tempo. E sete, é seguir em frente. Independente da situação que esteja. Independente do problema que você está passando. Se der certo ou errado, eu vou seguir porque eu sei qual é o meu propósito. Eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei que as coisas estão acontecendo. Esse é o processo da vida de todos. De todos. E se eu estou passando por esse processo chamado vida, se eu decidi viver e eu estou passando por tudo isso, eu tenho que seguir em frente sempre. Eu não posso voltar para trás. Aliás, não tem como, sabe? Não tem como você voltar para trás. Tem pessoas que falam assim, ah, Cris, eu parei de trabalhar com festa, eu parei com isso, agora eu quero recomeçar. Gente, você pode recomeçar, só que você não apaga o que você já fez. Você entende? É você olhar pelo que você já fez e falar assim, caramba, se eu não tivesse parado naquele momento, aonde eu estaria? Entende? Diminua o freio, puxa o freio, faz qualquer coisa. Mas não para, siga em frente. E entenda. Não fique se culpando. Faça coisas diferentes. Ocupa a sua mente. Torne-se maior que o seu problema, porque você é maior. E não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus fala. É o maior que está em você. Então, entenda. Entenda que tudo passa. Lamentar é perder tempo. E é coisa que não está dando para a gente fazer no momento. E siga em frente. Se você colocar esses sete princípios, toda vez que uma dificuldade vim, e você falar assim, eu vou passar por isso, porque faz parte de um projeto chamado Vida, e é o passagem, vai passar, e não desistir, você já ganhou, você já está no lucro. E você vai ver, você vai começar a colher. Hoje as pessoas me fazem a seguinte pergunta. Como que você tem uma família tão unida? Como que você tem uma família tão próxima? Como que vocês vivem tão bem tanta família, tanto trabalho, quanto vocês conciliam tudo isso? Gente, não foi de um dia para a noite, foi passando por todo um processo de aprendizado. Mas hoje, nós nos tornamos uma família, assim, é para poder mostrar, e mostrar para muitas pessoas, que essa família, que família, a gente é a favor da família tradicional, família, tem jeito, sim, que família é a coisa mais preciosa que existe no mundo, e que isso faz parte, você só tem que entender isso. Não veja nada como um peso, mas veja como um processo, que é onde vem a sua maturidade e crescimento, para você envolver toda a sua família. E nós, mulheres, fazemos isso melhor do que ninguém. Então, minha amiga, abriu, começou animado, pega esses sete passos para a sua vida, entenda as dificuldades, sempre teremos, e eu vencerei a minha, você vencerá a sua, vamos juntas, vencer qualquer dificuldade, desafio que vem pela vida, certo? Ótimo abril, vai para o melhor abril da sua vida, creia, vai ser, repete comigo agora, vai ser o melhor abril da minha vida, independente de qualquer coisa que aconteça, você profetiza isso e vive isso, tá bom? Ó, beijo, fui!